Olá pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês um novo conceito em capa aqui no Mercado Livre. É a capa do iPhone 3G ou 3GS, emborrachada em PVC. Tal que a qualidade dessa capa é muito superior às capas que tem aí no Mercado Livre. Vou abrir para vocês. Vamos começar aqui a qualidade pela embalagem. Como vocês podem ver, você não receber assim. Essa capa é feita de borracha em PVC. Ela tem todos esses furinhos atrás, para dar um destaque no produto. Eu não tenho o aparelho aqui para mostrar para vocês, mas é o encaixe perfeito do iPhone. Ela fica linda no aparelho, linda, linda. Pena que eu não tenho o aparelho aqui para mostrar para vocês. Ela tem os recortes necessários, para você não precisar retirar a capa do aparelho. Ele é um material que não é 100% duro. Eu consigo mexer um pouquinho, é um pouquinho flexível. Com isso vocês vão ter uma garantia de 100% no aparelho, uma total proteção. Contra tombos aí, riscos, arranhões, na parte de trás do aparelho. E na parte da frente também, porque a capa já vai com uma película, junto. Então, ok pessoal, está aqui a capa emborrachada em PVC. Para o iPhone. Linda a capa. Mais um produto para vocês da Angel Shopping. E aí E aí E aí E aí